Ah, o seguinte, 19 não é 20 e a gente vai perder esse jogo porque eu vou trollar, foda-se É menos Acho que agora foi Fica alguém no meio aí, por favor Eu tô Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico Pode sair, pode sair que eu fico Eu acho que é B É, eu acho que é B Não, não, não Pulou já, já pulou Tem quatro aqui Matei C4 Porra, me roubaram, mano Só tem ladrão nesse aqui, mano Puta merda Nossa, tinha que ver o que eu fiz, velho, nada Você roubou minha arma, Waz, me dá Nada Só viu os caras entrando, errei, eu roubava, fudei Dá, Waz Fudei Isso aqui é o que? Isso aqui é? Toma essa porra aí Caralho, fala direito comigo, velho Direito com você Por favor, por quê? Só, eu sou, mano, não é só porque eu sou piltro que vocês vão me tirar falta não, mano Tipo um geladozinho aqui, só que coisa Tô aqui, velho É... Aqui, você tá maig? Vai, pode ir, vai Pode ir, maig Vai tomando um... Que feita a gordura queimada É tudo Bebe ver, viu? Tá tomando a gaima, você tá tomando a granada Tá tomando a granada Tá tomando um bloco muito legal aqui, muito interessante Que eu aprendi o que meu pai aprende Faz em que, Gui? Fechiu? Tem meio já Fech! Morri Tem do lado direito aqui, ó Liga Tem que atirar Eu não passei Calma, eu tenho daí Eu tenho uma banca Eu vou dar a cara pra jogar daí Me paguei Parar se deixaram o cara plantar, mano Cês tão de brincadeira Calma a boca Tu deixou o cara fazer isso também Tava na porra da porra Botei em cima Aaaah... Parece que você me deixa morrer, velho Ó, deixa eu defusar Ó, galera, deixa eu defusar Tem uma opelinha Pega lá Deixa não Vai tomando rápido Cadê a rala com esses caras? Cadê a porra da rala com esses caras? Cadê a porra da rala com esses caras? Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Meu Deus, cara Vamos fazer um jogo sem todo mundo morrer? Deixa só eu já morrendo Pra ela passar viajão aí Calma a boca, seu bosta Vai lá, Gwyn Vem, vem, vem comigo Vem comigo Tem caralho em cima, viu? Penseu Teimei Recuado Olha só, Linguyn Ué Liga Liga Pinei Penseu Ah, caralho, mano Vou agarrar Nossa, pinei no cara Nossa, mesmo Ah, cara Viva esse cara Eu já treco Eu já treco Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Diz do céu, aca Nossa, opinador do caramba Mano, meu botão tá bugando, velho Ih, que pela feia As vezes é pra agachão Não agachão Por que você não vira tatuador depois dessa? Tá tudo Caralho, mano Cês tão de brincadeira Cês tão desmenecendo minha conquista, né Eu não morri, não Já, hein Essa de... conquista de bird é... Não digo não, cara Não digo não, Ian Cala a boca Tinha que ele falar com... com o pão da iPhone Tô bangado o meio, velho Caralho, mano Vem comigo, vem comigo Esquece o meio Tem liga, viu Tem... tem quadradinho Tem na... onde que você mora pro lado? Aqui não, velho Peguei Ah, errei Subiu Desceu Não Ah, cara É não Tá em baixo Pena 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 Eu sou horrível mesmo Tá bom, não vou morrer não, velho Vou ganhar 50 pontos, matando dois Foda-se Agora spiles vem pra cá, hein, Gui Agora eu não morro Vamo tirar a água, vem, faz a... faz a... faz a bang pra mim Não morro mais Ah, mano, vai Faz a gaia, faz a gaia, faz a gaia Tem um no meio De meirinha Nossa, que é a bala Bom do sol Bom do sol Aí é pra cu Gostou, né? Tem um botão no liga Se matou que eu mei, ele matou, né? Matei um Matou-se, então se matou que eu mei Tem um de mirinha no meio Eu tenho eu aqui? Muito liga, muito liga Muito liga Tudo B Me dira Não, não deixa não Deixa eu abaixar aqui, que tá muito baixo Hummm, mirinha tá aqui Deixa eu liga, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir Tá aqui, tem dois aqui pelo menos Não, não funcionou, voltou Voltou, voltou, ele tá voltando Tem meio Meio Tem meio, tomou muito Atenção Pula bombiii Peguei Eu falei que tava avançado Não, não tava, não tava Eles voltaram no chão Uuu, eu falei, Gui Eu acertei Que meada esse daí Eu vou... Não sei não Eu falei que ia avançar Isso, amigo Já bala o time Aí é foda Você não era bom? Banguei a segunda Ah, errei a bang Oh, só tem um aí Vocês tão olhando costas de vocês? Assim? A bomba tá... É, não Assim, ok Para Olha lá, você não falo Olha lá, você não falo Ah, mas tô... É muito noção de game aqui, filho Tá quieto, dois Só tira a cara, ós Só tira a cara, só tira a cara Esconde, esconde, esconde Esquerda Eles não vão... Ah, ah, ah Ah, ah F*** TR de bosta, preto Ah, mano, nós mereciam perder, velho Pra eu perder um roundzinho aqui Pra eu morrer uma vez Viada Enquanto você morre Você fica quieto É Entendeu? Mas, mano, o pior que eu ajudei E o relé é morrer nas costas E pra de faca, mano De faca De faca De faca Alô Alô, zonca Alô, zonca Mano, zonca De apanho de uma avestura Passa pulando, Kiglin Passa pulando, passa pulando Passa com você Vai, mano, eu tô com feeling Vai, vai Vai que eu tô sentindo feeling Tô bangado, meio Tá sentindo a minha pica, filha da filha Eita, que nem ele ia achar Ai, ai F*** Ah, cara Puta que pariu, mano Ah, foi nosso É do zero Eu te liguei, te liguei Ah, nem f***am, mano Alguém morrendo Não, não Tem que ser o O cara, né O último Com o de x Relaxa, porque tem 200 de HP Ele equivale por 5 Dei 29 nesse cara, de 49 Mano, nem que se tivesse 300 de vida ele sobreviveria Mano, é f***, mano Eu fui Boito 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 Vamos parar esse meio Vamos parar esse meio As vezes As vezes Segura, segura Agora eu vou falar real pra ti Agora eu vou falar real pra ti Agora eu vou falar real pra ti Fala real pra ti Não para agora não, não para agora não Vara não, não vara não Não vara, não vara Avança nessa porra Vai Mano, eu vou confiar no seu mesmo Mano, eu vou confiar no seu mesmo Ah, não Se o Gui, se o Gui tiver 3 irmãos gêmeos Ele num x-dome Seria assim Puta, é aqui, viado É aqui, viado Tá aí, imaginação Dei dano, dei dano na granada Pra dois testículos Tu tá de pistola, Gui? Tu... Eu não tenho dinheiro Quase com 8 mil ali tu tá de pistola Pé de dro... Pé de dro... Pé de dro... Pé de dro... Quatro! Quatro aí! Cinco! 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 É cinco! Vão, vão, vão... Eee... Go, go, go! 3, 1, 1... Eee... Não, eu dou mais! Não para! Fica do caralho! Pula! Pega esse quatro aí! O Gui é muito burro! O Gui é muito burro! Mano... Mano... Não vem ter seis mano! Tem quatro aqui tão longe de mim mano! Caralho mano! Eu não sei porque dia acho que ele subiu ali! Dropa pra mim! Ah... Isso eu não tenho noção de game, Gui, por isso que você é aí mano! Prata! Dropa pra mim, Guazi! Peguei! Obrigado hein! Quanto que tá o jogo, Gui? Interessa aí! Quanto que tá do jogo, Gui? Almeiro, tá que eu não sou brincando! Avança você! Merda! Eu tô na liga moleque! Vai logo! Beleza! Beleza! Menos 86 mesmo! Meu Deus! E é por isso que eu te digo! Não avance quando não tem o time! Ah mano! O Gui escuta a cauda e põe reclama! Vai tomar no cu! Calma galera! Vocês tão falando muito alto, velho! Com os jogos longas, entendeu? Você não vai jogar com nós sustentando foda! Ah velho! Que desgraça! Mano! Eu tô sambando um bomb com três, cara! Não sei! Morreu! Morreu! Quer ver? Com três! Ah! Os cara vai virar, velho! Ah mano! Mas tá jogando... Começou a partir farinha! É! Tô jogando um bomb com três, cara! O Gui não quer jogar do jeito certo! Não, mentira! Mentira! Eles tão admirando o meio! Por que que você vai mudar, cara? Nem botar a cara na perfeição! É tão admirinha, velho! Ah! O Gui não quer ver o que é essa! Socorro gente! Socorro gente! Socorro gente! Ah mano! Tem dois avinhos! Ah mano! Ah mano! Tem dois avinhos! Não tem meio! Não tem meio! É do dia! Não tem! Não tem! Tô bancado! 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 Tá tudo aí! Sim! Tem mais que ser engolido! É difícil hein! Difícil engolir o Gui! Difícil! Mas engoliram! Difícil! Complicado isso aí, velho! Mas era só um! Tem mais que ter ouvido! Não tem mais que ter ouvido! Lou! Mano! O que que todo acontece? É sério isso mano? Começou com essas viadades dele mano? Vai começar! Vai começar! Cara! Eu tô morrendo por causa dele mano! Toda hora eu tô avançando com ele! Ele volta, tá ligado? E deixa eu morrer! Mano! Eu tava 5 a 0 velho! Não vai tomar essa virada nem a pau! São Paulo virando nem a pau! Não pode isso! Não pode isso! Tô ouvindo o peito! Mas ele fica mano! Ele fica com essas porra dele também! Vamos lá Arana! Calma! Calma! Beleza! Só atira a cara porra! o 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